Olá passageiros do mundo do sobrenatural, hoje eu trago para vocês mais um vídeo de foto ou fotografia fantasma aqui no canal mas antes de falar a respeito desse vídeo, convido a todos a darem uma passadinha aqui nos links das redes sociais do canal que estão aqui embaixo na descrição, que é o blog Passaporte para o Sobrenatural e o Instagram, arroba Milas Underline Frentas assim como também quem tiver interesse em games, aqui em cima já deve ter passado um card no nosso canal de gameplay então quem tiver interesse, se inscreva e também acompanhe lá as nossas gameplays bem, mas em relação ao assunto de hoje, como eu falei, é uma foto ou fotografia fantasma em que aparece algo estranho em uma fotografia se você quer saber mais a respeito dessa foto e também a história por trás dela aguarde após a intro do canal que eu irei falar mais a respeito até já uma mulher misteriosa e diminuta aparece em uma fotografia tirada no rio celeste, no cantão de Guatuso e ninguém sabe de quem se trata a foto foi tirada por Marielos Estrela, que estava em uma excursão pelo local em 3 de fevereiro de 2019 ele estava andando pelo caminho que leva ao lugar conhecido como Temideus quando alguém viu uma cobra e um guia que estava por perto foi observar pegou uma espécie de bengala para tirá-la do caminho e continuarem a caminhada em segurança Marielos pegou o celular e tirou 3 fotos da cobra e com os dedos no visor aproximou a foto, já que a cobra era bem pequena a fim de que ele pudesse ver melhor ele conta ainda que as fotos foram tiradas com uma diferença de cerca de 5 segundos removendo o zoom e redirecionando o foco e fotografando com ele estava sua amiga Isabel Rojas a guia e cerca de 8 outras pessoas que não eram suas conhecidas mais tarde, ao analisar melhor as fotos Isabel mostrou a Marielos a imagem de uma mulher na vegetação rasteira a qual apareceu nas 3 fotografias tiradas não é na parte onde há cerejas, o terreno é plano com algumas irregularidades ou seja, calculo que não pode medir mais de 50 centímetros disse Marielo a imagem foi fornecida por Alain Valverde administrador da página Fotos Antigas da Costa Rica e foi revisada por especialistas em fotos que confirmam que é real essa fotografia Carlos Villegas, engenheiro de fotografia Roger Arce, especialista em análise de fotos Vanessa Alvorado, pesquisadora do departamento paranormal e de fotografia do grupo Nacion, concluíram cada um separadamente que a imagem não é alterada e que não se trataria de uma montagem lembro que a cobra era fina e na última foto eu ampliei mais para parecer melhor ninguém estava olhando para o chão e quando o guia o colocou ainda mais no caminho continuamos andando ninguém viu nada disse Marielos Vanessa Alvarado comentou que a imagem é muito forte e claramente se vê uma mulher mas descartou essa mulher se tratar de uma elfa o tipo de vestido não combina parece uma blusa moderna tipo camiseta pode ser uma manifestação da natureza ou um espírito orientador que acompanhou alguma das pessoas que estavam no grupo você precisa perguntar se alguém perdeu um parente e mostrar a foto para essa pessoa ela diz Alexander Leon, diretor da área de conservação arenal Tempiski disse ter recebido relatos de turistas que dizem ter pequenos seres no local cerca de um ano atrás turistas relataram ter visto duendes os guardas florestais não relataram qualquer experiência disse ele então vejam aí essa imagem e agora eu vou colocar um destaque com o ozo então pessoal, o que vocês acharam dessa foto? realmente ela é muito estranha será que foi montagem? será que era uma parede ou lia? eu sinceramente não sei será que era uma duende ou uma elfa? também não tenho a mínima ideia inclusive aqui no canal, se não me engano foi um dos primeiros vídeos da playlist de vídeos inexplicáveis também eu trouxe um vídeo em que registra o aparecimento de um duende salvo engano também era não tenho muita certeza mas eu acho que era ou Costa Rica ou Colômbia então eu quero saber a opinião de vocês o que vocês acham dessa fotografia? seria real? realmente existia alguém ali? quer dizer, alguém que eu digo uma elfa? um duende? alguma coisa? seria uma pareidolia? seria uma montagem? eu quero saber a opinião de vocês para deixarem aqui embaixo nos comentários bem pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo esse vídeo também é uma matéria do blog o link vai estar aqui embaixo na descrição para quem depois quiser ir lá ver espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram, dê um like não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos porque assim também ajuda o canal se a sua primeira vez aqui no canal você chegou a partir desse vídeo e gostou inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos porque além desse vídeo de foto, fotografia fantasma só uma playlist de lendas, mistérios lado sombrio dos games, ufologia e muitas outras e existem duas playlists em que há a participação de vocês a participação dos inscritos uma de experiência sobrenatural e outra de foto, fotografia fantasma ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural e se você tem uma foto, fotografia fantasma, inexplicável, ufológica e também queira compartilhar aqui no canal eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto foto ou fotografia fantasma para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos e não esquecendo dia 31 de outubro a partir das 19 horas teremos a nossa primeira live aqui no canal a respeito de lendas urbanas então eu aguardo vocês então, muito obrigada a todos por assistir e até o próximo vídeo de foto ou fotografia fantasma aqui no canal beijo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto